Tá bom? E entendam de uma vez por todas. Vou até me colocar um pouquinho maior. Gente, nível superior. Alguém acha que esse concurso aqui ainda tem nível médio? Vai ter nível médio? Ah, Gustavo, e se o edital vier de nível médio? Não tem isso, gente. Tá bom? Virou lei. Mudaram a lei. Alguém aqui tem a ilusão que ele pode voltar a ser nível médio? Alguém acha aqui que o STF vai salvar todo mundo e vai julgar inconstitucional a lei que mudou? Não, gente. Parem de confiar. Um monte de professor cravou que, nossa, não, vai virar nível superior. Eles estavam mentindo pra você pra vender curso, pra iludir você que só tem um nível médio. Eu falei aqui desde o começo que a chance de reversão disso daqui era de menos de 5%. Sempre falei isso pra vocês. E eu falei, pô, você tem que correr atrás do nível superior ou ir pra um concurso de nível médio. Então entendam. Nível superior. Tá bom? E só que uma coisa, gente. Você pode, você só tem um nível médio. Começa um tecnólogo agora. Já no segundo semestre aqui tem tecnólogo hoje de gestão pública que você vai ter o diploma em 18 meses. Imagina, eu vou mostrar pra vocês aqui, tá bom? Então dá tempo de você que só tem um nível médio começar a fazer um tecnólogo, você garante um nível superior e dá pra passar. Por exemplo, eu quando virei analista judiciário, que é esse cargo aqui, só que lá do TRT, eu tava no terceiro ano da faculdade quando eu passei. Você pode fazer o mesmo. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês.